O que é isso? 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 Não sei o que você tem que fazer Não quero mudar na morte, não tem que ter Onde eu pensei fugir A mesma taga de Saravati E quando eu vou te ver, eu sou o Paraná Não sei o que você tem que ter Eu posso te ver, eu sou o Paraná Não sei o que você tem que ter Eu não sei o que você tem que ter E quando eu vou te ver, eu sou o Paraná Eu não sei o que você tem que ter Eu não sei o que você tem que ter O meu pé se fugir Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Quem não tem que amar, não vai achar os gols E a maré tá cheia de fogo E o céu é uma primavera, louva e desagrada E a maré tem que vir a sua primavera E a maré tem que vir a sua primavera E a maré tem que vir a sua primavera E a maré tem que vir a sua primavera E a maré tem que vir a sua primavera E a maré tem que vir a sua primavera E a maré tem que vir a sua primavera E a maré tem que vir a sua primavera E a maré tem que vir a sua primavera E a maré tem que vir a sua primavera E a maré tem que vir a sua primavera E a maré tem que vir a sua primavera E o tempo está parado E o tempo dá um monte de chá, de quinto é pra voar E o tempo dá um bom chá, de quinto é pra voar Vamos em carcer caro, pelos sete lados de minha terra E o tempo não tem que me fazer Se decidir a ninguém que faz a terra A luta é desesperada, maior que a gente Fala de perna e a criança Quem fosse faz criança, a garganta A gente morra, a gente morra, a gente morra E agora a dança não morreu Quem não tem que irá usar o pachado E a barata cheia, mas não me deixou Seu salto pra dança não morreu Como vai desde a era, é errada Tem que morrer, mas não tem que morrer Não é assim que a gente faz Se a gente ama, se a gente ama, se a gente ama A霜 e bailar, eu tô na话, fazer a dificuldade Se a gente ama, se a gente ama Só é assim que a gente ama Não é assim que a gente ama Música Se quiser, 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 se Sim, é feita, essa gente ama Construir muito oito dessa, por um amor A realidade do amor, não pode asima Colhece faço coins, ap gossip Amazруж papa e procura Se fui achar, seu abenço A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL